Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é Recebidos da Temo. E estou muito feliz, gente, de poder vir aqui compartilhar com vocês mais uma vez. Já teve o primeiro vídeo, o primeiro recebido lá da Temo, para quem não assistiu, vou estar deixando o link do vídeo para vocês aqui na descrição. Bom, acredito que muitas de vocês já ouviu falar dessa loja incrível que é a Temo, mas para quem ainda não conhece, vou falar um pouquinho para vocês. A Temo é um aplicativo de vendas online que faz muito sucesso fora do Brasil e recentemente chegou aqui no Brasil, gente. E com certeza para fazer muito sucesso, pois os produtos são de qualidade, tem preço acessível e também tem muitos bônus incríveis. E a Temo é uma loja completa, lá vocês vão encontrar roupa feminina, masculina e infantil, decoração de casa. Gente, tem tantas coisas lindas, tenho certeza que lá vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam. Vou falar para vocês as vantagens que vocês têm para baixar o aplicativo da Temo. Eu vou estar deixando, gente, o link aqui na descrição do vídeo, mas também vai estar no primeiro comentário fixado. Comprando na Temo, o frete é gratuito e a entrega também, gente, é super rápida. Mas se acontecesse, de repente, atrasar a sua entrega, vocês ganham 10 reais em crédito lá no aplicativo. O pagamento é facilitado, eles aceitam cartão de débito, crédito e também pagamento eletrônico. E tem algo assim que, gente, achei super bacana, achei bem legal mesmo. É que se você comprar um item lá na Temo, vamos dar um exemplo de que seu item que você comprou custa 100 reais. Se em 30 dias ele diminuiu o valor, caiu para 80 ou 70 reais, você consegue pedir reembolso. Gente, vocês entram lá no aplicativo, pedem reembolso que eles vão fazer um reembolso parcial para vocês. Olha que legal. Temos também um código para vocês, gente, vou estar deixando passando aqui na telinha, mas também vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Como eu falei, todas as informações. Pesquisem por esse código que vocês vão ter acesso a todos os produtos que eu vou estar mostrando para vocês hoje, mas outros produtos também com preço exclusivo para vocês. E com esse código exclusivo para vocês, vocês ganham um bônus de 400 reais lá no aplicativo. Gente, não perca tempo, corram lá, baixem logo esse aplicativo, pesquise por esse código para vocês ganharem, gente, esse presentão. Bom, vocês viram aí as vantagens, gente, que vocês têm abaixando o aplicativo da Temo? Não esqueça que tem que ser pelo link que eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E o código também, para vocês ganharem aquele bônus de 400, vocês têm que pesquisar por esse código. Bom, depois de tudo isso que eu falei para vocês, gente, lá na Temo também tem presentes e bônus diariamente, tá bom? E agora eu vou começar mostrando para vocês. Temos decoração de Natal. Gente, olha o tamanho do pacote que chegou. Já estava aqui ansiosa para abrir e ver também, né, conferir com vocês. Abri o pacote. Gente, eu vou tirando os primeiros e vou mostrando para vocês, tá? Porque, olha, está tudo bem organizadinho aqui dentro desse pacote. Então, eu já vou tirando e já vou mostrando. Vou começar por esse cesto, olha, ele vem assim nesse pacotinho. Gente, as coisas vêm super bem embalado. O meu primeiro pedido, eu pedi também esse cesto. Gente, olha os detalhes. Que coisa mais linda. E eu tinha colocado no meu banheiro. Aí eu achei tão lindo do jeito que eu coloquei. Aí eu pedi também para colocar no banheiro das crianças. Ele é todo forrado por dentro. Olha que gracinha. E tem essas alças que parece, gente, de bambu ou de pino. Eu não sei. Deixa eu mostrar assim de pertinho para vocês. Mas o detalhe dele, meninas, me encantou. Realmente muito lindo. A qualidade dele é muito boa. Ele tem uma armação de ferro. É perfeito. Escolhi também um kit de higiene, gente, para o maridão. Olha que vocês lá encontram, como eu falei, para a família toda. Esse kit aqui vem quatro aparelhinho. Bem embaladinho. Bom, gente, isso daqui é para tirar os pelos. Eu falei, ah, está precisando de um desse. Porque facilita, né? Olha, como vem quatro, já vem sim praticamente para todos. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Tem esse. Vem esse também. Olha, cheio de dentinho. E esse daqui. Estão escutando? Deixa eu colocar aqui perto do microfone. Ai, gente, está carregado. Bem legal. Nossa, o maridão vai ficar super feliz. E realmente está precisando. Isso aqui é muito bom, gente. Não só para os homens também, mas assim, para a gente, mulheres, né? Às vezes a gente também precisa. Aí vem o cabo para carregar. E vem também essa escovinha. Eu acredito que seja para limpar, né? Depois que usar. Eita, meninas, que eu escolhi algo. Eu pensava que tinha assim, tinha mais volume. Eu não sabia que estava tão fininho. Porque eu também escolhi um vaso. E eu queria para colocar na minha sala. Isso aqui é aqueles pampas. Pampas. Acho que é assim que fala, né? Aqui tem seis galhinhos. E três cores, olha. Tem esse beijinho. Tem esse mais puxado para o marrom. E esse que é bem clarinho. Eu acredito que vai faltar um pouquinho. Para ficar assim, mais bonito o vaso. Depois a gente vai conferir, ver como vai ficar. E qualquer coisa, eu compro mais, né? Para poder colocar. Porque realmente, essa decoração, que ele fica bem bonito, mais cheio. E eu pensei que realmente fosse mais cheio. Mas está bom, olha que linda. Gente, o material dele é bem, bem perfeito. Maravilhoso. Mas depois eu vou conferir. Se precisar mais, com certeza, gente, vou comprar. Porque ele é bem baratinho. E fica aquela decoração muito linda. Bom, tem essa caixa. Gente, tem algumas coisas assim, que eu não lembro mais direito. O que era? Ai, onde isso aqui abre? Ai, essa caixa que está lacrada. Espera aí, vou lá pegar uma faquinha, gente. Para a gente poder abrir. Nem precisava da faca. Abre aqui do lado. Nossa, gente. Olha como é bem embaladinho. Ai, gente, que fofura. Mas eu imaginava que fosse maior. Meninas. Bom, isso daí, gente, na verdade, foi eu que não prestei atenção. Eu sempre fui doida por esse vaso. Mas eu vi na internet o modelo maior. Mas esse aqui é pequenininho. Olha. Gente, agora eu fiquei pensando. Essa pampas aqui é para esse vaso. Acho que não vai dar certo. Mesmo se cortando. Deixa eu ver. Olha aí. O que vocês acham? Ai, acho que vai dar certo sim. Nossa, gente. Vai dar certo. Vai ficar lindo. Eu vou cortar um pouquinho desses galhos, né? Vou ver se tem como ou dobrar eles. Mas qualquer coisa eu corto. Porque o vaso realmente é pequeno. Ai, eu não tinha visto desse tamanho. Já vi muitas meninas com esse... Assim, bastante casa com esse tipo de vaso. Só quero um modelo maior. E eu achei tão delicadinho. Olha que gracinha. Gente, ele é... O material dele... Ele parece porcelana, sabe? Mas não é. Eu vou deixar passando para vocês escrito aqui na tela o material desse vaso. Mas ele é uma gracinha. Olha que fofo. Mas desse vaso, gente, tem o maior, tá bom? É porque eu mesma que realmente não prestei atenção. É que como eu falei para vocês, eu sempre via grande dele. Então, eu não sabia que tinha desse tamanzinho. Mas eu gostei, gente. Achei ele muito, muito fofo. Lindo. Vai ficar lindo lá na minha sala. Talvez eu nem precise mais comprar esses pampas, né? Por causa que o vaso é pequeno. Mas, ai, gente. Amei de verdade. Aí, quando vocês forem comprar, vocês dão uma olhada lá. Tá no tamanho bem certinho. Vamos abrir agora essa caixa. Ai, gente. Que lindo. Meu Deus. Eu queria muito, muito um desse daqui. Maravilhoso. Olha, eu até esqueci de mostrar para vocês, gente. Mas vem bem embaladinha. A pessoa se empolgou. Tô aqui já abrindo tudo, esquecendo de mostrar como vem. Super bem embalado. Então, lá vocês podem comprar vidro porcelana. Que não tem perigo nenhum. Vai chegar bem inteiro na sua casa. Olha que gracinha. Nossa, olha, meio durinho para abrir. Hermético. Tampa de bambu. O fechamento dele é hermético. Vem essa espátula. É uma mantegueira. Eu estava doida, gente. Olha que chique que agora vai ficar. Meu porta-manteiga. Desse modelinho tem de plástico também. Mas eu queria um assim. De porcelana. Porque eu acho mais chique. Olha como fica uma gracinha. Deixa eu tirar a espátula e mostrar aqui certinho para vocês. Olha que lindo. Meninas, pensa numa mesa posta. Que maravilhosa que fica. Lá tem outras cores também. Tem o preto. Se não me enganei, eu acho que é o preto. Cinza e esse branco. Eu gostei mais do branco porque facilita também, né? Quando a gente for fazer uma mesa posta. Colocar outras combinações. Maravilhoso. Achei perfeito. Que qualidade, gente. Qualidade incrível. Gente, como que eu fico feliz com as coisinhas de casa. Que dona de casa que não gosta, né? De comprar uma decoração, algo diferente. Ai, que que não. Isso aqui eu vou deixar por último. Deixa eu pegar isso daqui para mostrar para vocês. Que lindo. Isso aqui foi uma escolha da Camila. Ele é um modificador. Um difusor, gente. Deixa eu tirar aqui da caixa. Mas vem bem embaladinho, tá vendo? Eu gosto de mostrar, gente, como vem a embalagem, sabe? Porque às vezes as pessoas compram. Como é uma loja assim de longe, fica meio com medo, né? Mas, gente, podem comprar tranquilo. Porque tudo vem super bem embalado. Olha, tem o carregador. Na verdade, só o cabo, né? Falta aquela caixinha que normalmente não vem mesmo. Tem o manual. Já abriu tudo aqui. Aqui ele, você coloca para carregar. Ele muda de cor. Aqui solta a neofumacinha. Você pode usar como modificador ou como um difusor. Colocar no quarto, gente. Aquelas gotinhas de essência. Deixar aquela luz que vocês vão ver que ela também é uma luminária. Nossa, o quarto fica bem aconchegante. A parte de baixo dela imita madeira, mas é plástico. Deixa eu ver. Aqui tem um botão de liga. É o botão de liga. E a luz também. E aqui em cima é assim. Uma gracinha. Depois eu vou mostrar para vocês ele ligado. Escolhi esse daqui para o meu filho. Bom, gente. Ele também é um modificador ou um aromatizador, né? Pode colocar aquelas essências aí para ficar bem cheirosinho. E só que assim. Eu queria, na intenção, para fazer barulhinho de chuva. Eu não sei se esse faz, gente. Olha que fofura. Esse aqui também é uma luminária. Ele muda várias cores, gente. Para quarto de criança. Mas aqui para o meu filho, o meu mais velho. Ele queria muito esse modelinho. Olha que tem a parte do meu botão que liga. A luzinha. Ai, que legal. Isso aqui você pode colocar, olha. Programar o tempo. E esse carregador já vem a caixinha, olha. Completo. E tem também o controle. Gente, que lindo. Olha a base dele, a parte de baixo. Parece também uma madeira. Eu escolhi assim, todo branquinho. Lá também tem outras cores. Eu não sei se são do mesmo tamanho. Mas vocês também não reparem, gente, no tamanho. Mas aí, aqui vai cair numa aguinha, tipo uma chuvinha. Gente, eu estava na espera dessa caixa, que vocês não têm noção da ansiedade que eu estava. Olha, está toda lacradinha. Ainda bem que a faca já está aqui, gente. Vou abrir e já volto para mostrar para vocês. Porque esse daqui eu tenho certeza que vocês também vão gostar e muito. Abri a caixa. Em cima já vem esse, eu acho que é o manual. Bom, não consegui entender nada, gente. Mas aqui tem. Estou vendo que ele tem uns desenhos. Também tem uns desenhos ali explicando. A forma para mim poder depois ligar ele. Super bem embalado. Olha, bem embalado mesmo. Realmente, esse daqui é um item muito delicado. Então, ele tem esse capricho, gente, na embalagem. Esse daqui é uma fonte que vem também com esse círculo aqui, que é uma luminária. Meninas, vai ficar muito lindo depois de montado. Olha que fofura. Espero que eu consiga ligar, mas se eu não consigo, eu vou pedir para o marido, porque eu já quero ver funcionando. Ele vem essa base de baixo. Tem pedrinhas. Depois eu vou ver ali no manual certinho, como faz para a gente poder ligar, gente. Vamos ver se é assim. A água vai aqui na parte de baixo. E essas pedrinhas a gente coloca aqui nessa parte, está vendo? Ai, que fofura, gente, fica a coisa mais linda. A água vem por essa folha. É tipo uma folha, né? Tem uns modelinhos lá, gente, que é flor. Ela tem vários modelos dessa fonte aqui. Aí a água sobe, vai caindo aqui. Ai, que coisa mais linda. Maravilhoso. Bom, então vem essa fonte, as pedrinhas, esse círculo. Vou ver depois certinho como coloca, porque ele fica assim, olha, atrás. E vem essa caixinha que eu acredito que seja a fonte. Deixa eu abrir. É, gente, esse daqui é a fonte. Ai, que medo. Caiu essa bolinha. Bom, é só montando mesmo para vocês conseguirem entender. Mas ele é super lindo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, meninas. Vou montar, então. Depois eu mostro como que vai ficar. E agora eu vou mostrar alguns escolhidos que eu tenho certeza que é o que vocês também estão muito ansiosos para poder ver que são decoração de Natal. Gente, eu escolhi isso aqui, é um kit de capas de almofada, para poder também decorar a parte da sala. Fica lindo. E lá, meninas, as capas de almofadas lá na Temo, é uma mais linda do que a outra. Nossa, gente, que tecido bom. Tecido super macio. Deixa eu mostrar para vocês um de uma. Deixa eu contar aqui, porque eu não lembro quantos. Ah, é quatro, olha. Quatro capas. O tamanho, eu escolhi 45 por 45. Gente, olha essa estampa. Meu Deus. Como é linda pessoalmente. Olha esse desenho. Muito lindo, meninas. Lindo, lindo demais. Aí vem essa estampa. Nossa, perfeita. Olha essa daqui. Ai, gente, eu gosto tanto da época de Natal, dos filmes. Eu acho lindo colocar essas decorações na casa. Olha que gracinha, gente. Lindo demais. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês. Parece até um quadro, né? Nossa, que estampa mais linda. As cores, bem viva. O tecido é bem assim. Sabe aquele tecido macio? Um tecido muito gostoso. E o zíper dele, gente, é invisível. Tão invisível que até é difícil de encontrar, mas achei. Aqui, olha. Eu gosto assim, sabe? Que não mostra o zíper. Ai, que fofura. Fofura. Olha que gracinha, gente. Olha, meninas, lá tem cada kit, assim, de capas de almofada de Natal, cada estampa. Nossa, é muito difícil até para escolher. Mas essa daqui, simplesmente, é maravilhosa. E a outra decoração, confesso para vocês, que é algo que eu sempre quis, gente. Olha, papai noel, que fofura, que lindo. Meninas, olha, esse aqui é grande. Bom, quando eu vi lá no site, para mim, eu achei que fosse, assim, menorzinho. Esse não, esse é grandão. Só abrir aqui a embalagem. Então, escolhi esse papai noel aqui. Estou pensando se eu vou colocar na sala. Na verdade, eu acho que vou colocar na sala mesmo, sabe? Lá no rack, né? Perto, assim, da TV. Perfeito, gente. Vou mostrar de perto para vocês conferirem o detalhe. Olha o chapéuzinho. A roupa. Nossa, eu amei demais. Depois eu vou, quando a gente for decorar, vou decidir se eu vou colocar na sala. Ou na sala de jantar, né? Ou na cozinha. Não sei, gente. Mas olha que gracinha. Eu já quero mais. Lá também tem outros, tá? Para vocês escolherem. E, com certeza, eu vou querer mais um depois, para poder fazer aquela decoração de Natal e deixar a casa bem bonita. Vim finalizar esse vídeo muito encantada, gente. Todos os produtos de ótima qualidade. E vocês viram aquela fonte? Que decoração mais perfeita. Ela é linda demais. Bom, meninas, depois vocês contam para mim qual foi o item que vocês mais gostaram. E lembrando que o link de todos vai estar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Junto com o link e com o código também. Vocês viram aí, né? As vontades que vocês têm abaixando o aplicativo da Temo por esse link que eu estarei deixando para vocês. Meus amores, obrigado pela companhia, pelo carinho. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!